Olá, tudo bem? Meu nome é Carla Amaral e você está no canal Resolvi Empreender. Seja muito bem-vindo a este canal. Hoje eu vou começar a falar de aplicativos do Instagram. Eu preparei uma série de três vídeos onde eu vou mostrar diversos aplicativos que eu uso no meu negócio, no meu perfil do Instagram, para deixar ele com um toque diferenciado, né? Isso ajuda muito no engajamento, as pessoas me procuram querendo saber quais são os apps que eu uso e eu resolvi compartilhar com a minha querida audiência alguns dos apps que eu mais uso no meu Instagram. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar dos apps que eu vou mostrar hoje. E antes de ir para a tela do celular, eu já convido você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e deixa aquele like bem bonito se você já gostou do tema deste vídeo. Então, bora para a tela do celular! O primeiro app que eu quero mostrar para você, ele é um mundo de possibilidades de design, mas hoje especificamente eu vou mostrar como você pode usá-lo para o Instagram. É o Canva, certo? Ele tem o site também, o canva.com, mas como nós estamos falando de app, vamos ficar aqui no app. De cara, você já vê o post para Instagram, as opções. Então, ele vem com as opções gratuitas, você também consegue ver as opções pagas, como essa daqui do Cristo Redentor, por exemplo, que está com as moedinhas. Você pode ou não usar o modelo que está aqui, você pode escolher simplesmente criar o seu próprio modelo, o seu próprio post. Então, eu vou entrar aqui que já tem um formato de frase, por exemplo. Muita gente usa nos seus perfis profissionais frases que estão relacionadas com o seu negócio, frases que trazem motivação. Então, eu vou colocar aqui para você ver como ele fica. Aí, dá para você mudar as cores, né? Igual aqui, eu coloquei nesse contorno, eu posso vir aqui e mudar para a cor que eu desejar. Ou, se não tem aqui a cor que você precisa, a cor do seu negócio, você põe aqui no mais e aí você muda, né? Para o seu hexadecimal, para o código, né? Da sua cor, do seu negócio. Aqui eu vou colocar um azulzinho. Aí, aqui, ó, está branquinho, no da frase, eu vou deixar assim mesmo. A bolinha, eu vou deixar um outro azulzinho. Aqui, ó, vou mudar também. Nem vou mudar a frase. Só para você ver como que fica, tá? Quando eu cliquei na caixinha de texto, ele já habilitou o quê? As opções de texto. Então, eu consigo mudar a letra, né? A fonte, o tamanho dessa fonte, se ela vai ser em caixa alta ou não, o espaçamento, se vai ser centralizado. Dependendo da letra que você escolher, você consegue deixar itálico ou também consegue deixar em negrito. Você pode escolher outra cor. Então, você consegue aí um mundo de possibilidades. O fundo, ó, acabei de clicar no fundo, eu também consigo mudar o fundo. Então, você escolhe, né, o formato que você desejar. Ó, agora aqui mudei a letra, tal. E você vai usando aí da sua criatividade, aquilo que identifica, né, com o seu público, aquilo que identifica com o seu negócio e use e abuse. Depois de pronto, aí você vem nesse símbolo aqui em cima para fazer o download. Foi salvo já no meu dispositivo, mas eu consigo vir direto no meu feed ou nos meus stories para compartilhar. Certo? O segundo app que eu vou mostrar é o Pixel Lab. Então, estamos aqui no Pixel Lab. Ele abre exatamente no formato do Instagram, mas você tem aqui, ó, várias opções de tamanho de imagem que você pode personalizar ou já aproveitar. Como estamos falando de Instagram, vamos ficar no formatinho de Instagram, mas saiba que este é um outro app que é um mundo de possibilidades de design para você utilizar aí em outras mídias, né, que você utiliza no seu negócio. Então, aqui já vem alguns formatos, né, pré-prontos, mas eu também posso começar do zero, igual eu fiz aqui. E aí eu vou acrescentando os elementos, que nem aqui eu posso colocar, por exemplo, uma fotografia. Vou pegar aqui uma imagem. Ó, posso colocar uma imagem. E aí ela podia ter ficado já no formatinho aqui certinho, ou eu posso, sei lá, fazer algum tipo de esquema, enfim, do jeito que você julgar melhor. Ó, vou selecionar aqui de novo só para você ver. Aí se eu deixar ela quadradinha, ó, tá vendo? Ela já fica no formatinho para usar aqui. Aí eu coloquei aqui, eu posso colocar um texto. Aí esse texto aqui, vamos colocar. Outubro chegou. E aqui, ó, embaixo tem as ferramentas de edição. Então, aqui, por exemplo, eu vou editar o texto, venho no azinho. Aí eu vou fazer um ajuste aqui do tamanho. Deixar um pouquinho menor. Aí posso mudar a cor. Ó. Posso fazer várias possibilidades. Você pode mudar a fonte. Olha, esse daqui é um dos meus apps preferidos. Porque dá para fazer muita coisa com ele. Muita coisa mesmo. E aí você vem aqui em salvar. E salvar como imagem. E aí já vai ficar salvo no seu dispositivo. Ou você pode ver aqui para compartilhar. E compartilhar. Eu não vou, né, ficar aqui mostrando os apps no profundo dele. Porque isso ia levar muito tempo, né? O vídeo ia ficar muito longo. E aí não é objetivo deixar o vídeo muito longo. Tá certo? Então, eu já estou mostrando. E aí você explora, né, a sua maneira. E se você quiser que eu fale de algum app especificamente, dando mais detalhes, deixa aqui nos comentários. Qual é o app que você quer conhecer mais? Que aí eu posso preparar, sim, um vídeo mais detalhado só para um app específico. Tá certo? Então, próximo app. Próximo app é o Testgram. Esse Testgram também dá para fazer uns designs legais com a imagem. Ele já vem com alguns designs pré-prontos. Então, eu vou colocar aqui no maisinho. Aí está vendo o modo Template, que já vem com o Template ou a tela vazia. Se eu escolher aqui o Template, ó. Tem alguns Templates bem legais, ó. Que dá para você deixar o seu negócio bem profissional. Ó, bem interessante. E aí você consegue, né, mudar os fundos. Colocar adesivos, fazer filtro, moldura. E no texto, você consegue também fazer todas as edições básicas de texto. E aí, depois de pronto, é só você colocar no próximo. E aí, pronto. Você tem a opção de salvar o design ou de compartilhar direto sem salvar. Aí, vou mostrar aqui um design pronto só para você ver, né, como que ficou. É bem simples de mexer esse daqui. Bem prático. Próximo app. Geogram. Esse também eu gosto bastante. Ele já vem com alguns modelos que você pode usar. Aí, ele tem aqui, né, algumas opções que você pode utilizar de fundo e tal. Você pode aproveitar. Eu gosto muito de usá-lo com o fundo neutro, né, com alguma cor. Aí, você consegue colocar a imagem. Você pode escolher tanto uma imagem que ele já traz, como uma imagem sua. Eu vou usar aqui no modo cor. Formatinho um por um, que é o do Instagram. E aí, ó, eu posso vir aqui e usar todas essas opções, certo? Para fazer a imagem. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, no Style. Fiz um fundo. Aí, eu posso fazer um efeito de fundo. Ó, eu volto aqui. E aí, tem algumas opções bem legais que dá para você trabalhar com molde, ó. Com moldurinha. A fonte, eu posso vir aqui, mudar a fonte. Ó, que bacana. Tem bastante opção e fica bem legal. E pode mudar o tamanho, né, também aqui, ó. Você vem aqui em Cor, para você mudar a cor que você vai querer, né, da sua letra. Aí, esse daqui é da assinatura. Ó, aí você pode escolher se você vai usar ou não. Enfim, dá para você trabalhar bastante. E aí, você põe em Save, para você poder salvar e compartilhar. E o último app de hoje é esse Word Clown, que eu gosto bastante. Eu acho ele bem interessante. É um formato diferente, né? É uma nuvem de palavras. Então, você vem aqui em Words, e aí você coloca as palavras que você deseja. Aqui, vamos lá. Fé. E aí, você vai colocando no maisinho, que ele vai adicionando. Aí, feito. Eu volto. Tá vendo? Já está todas as palavrinhas aqui na minha nuvem. E aí, eu posso mudar para as cores do meu negócio. Igual vocês viram aqui, ó. Já está com as cores do meu negócio. E aí, você vai alternando aqui, né, a cor. Aí, você pode mudar, ó. A fonte que você quer usar. É bem legal. Você consegue colocar, ó. O formatinho, tá vendo? Qual é o formato que você quer que fique as palavras. Bem interessante. E aqui em Other, você consegue fazer a rotação e colocar a borda. Ó. Bem legal. Eu amo esse app. Eu acho ele muito interessante. É uma forma diferente de você colocar, né, no seu Instagram para chamar atenção, para trazer aí um engajamento. Engajamento, enfim. Esses apps, eles são muito bons para você deixar o trabalho, né, muito mais profissional dentro do seu Instagram. E, consequentemente, trazer aí um maior engajamento para você fazer melhores interações. E se você tem o desejo de conhecer muito mais apps e profissionalizar o seu Instagram para ele ter um maior engajamento, Eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer o treinamento Instagram mais engajado. Você vai ter aí aulas fantásticas para você bombar com o seu Instagram e ele se tornar um Instagram muito mais engajado. E no próximo vídeo, nós veremos mais cinco apps para ajudar você já, né, nesse processo de engajamento. Contudo, se você quiser ir mais além, você pode conhecer o treinamento que ele, com certeza, vai fazer a diferença no seu negócio. Eu te espero num próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.